Orra lá Que um auto novo seja romântico Que seu dinheiro seja fantástico Que te compre tudo Que não te falte nada Ojalá Que este cuento Não seja conto Ojalá Não seja um jogo Para ele Como um pastel Em seu cumpleaños Ojalá Não seja um rato Em la madrugada Uma canção Em uma velada Uma cerveza Em uma tomada Ojalá Não seja notícia Só por um dia Um chisme entre as vecinas Uma fantasia Ojalá 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 Não seja um rato Em la madrugada Uma canção Em uma velada Uma cerveza Em uma tomada Ojalá Ojalá Não seja notícia Só por um dia Um chisme Entre as vecinas Uma fantasia Ojalá Ojalá Que não seja Só um número Mais Que não seja Só um joguete Mais Que não te utilicen Que as mariposas Que ele sente Em la pança Não sean Sus lombrices Ojalá 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 Amém.